Fala aí rapaziada, tudo tranquilinho pra mais um episódio aqui da nossa série com o Peixolão Vamos que vamos, o episódio hoje eu vou começar de uma forma diferente aqui do que a gente tá acostumado É... eu preciso falar com vocês sobre dois jogadores que um que está no elenco e o outro que eu ia contratar Né, que eu fiz votação pra contratar, eu fiz tudo e eu depois eu fui pesquisar sobre o jogador E aí eu vi que não dá pra contratar esse infeliz, beleza? É... bom, vamos lá, primeiro de tudo, quero agradecer a todo mundo que tá assistindo a série Muito obrigado, todo mundo tá acompanhando, rapaziada, eu não tô conseguindo postar vídeo todos os dias aí Tô na correria, eu tô em mudança nesse exato momento, tá? Eu tô mudando, tô retornando pra Londrina, Paraná, tô mudando de estado novamente É... eu moro no Mato Grosso, pra quem não sabe, eu tô voltando pro estado do Paraná Então, no meio dessa mudança, eu tô gravando essa série, é uma bagunça danada Um corre-corre, mas vai dar certo, vai dar tudo certo Bom, vamos lá Avisar pra vocês também, tá? Que quer jogar o PES 2021 pra PC, Playstation 4 e Playstation 5 Aproveita, mano, o fim de semana chegando, você quer jogar sua Master League, seu Rumo Estrelato Presta atenção, caras! GamesLack, a minha loja, primeiro link na descrição, é só clicar, comprar o seu PES 2021 Caso você não tenha ele, a gente tem disponível A nossa loja é a única do Brasil que tem esse jogo original ainda pra vender Em conta primária, pra Playstation 4 e Playstation 5, tá? E pro PC, a gente é o único que tem o jogo na Steam pra você tá comprando, beleza? No primeiro link na descrição, é só clicar aí, a gente faz tudo em 12 vezes no cartão No Pix tem 10% de desconto Então você quer jogar sua Master League, seu Rumo Estrelato aí, esse fim de semana, na tua casa? Nadão, não tô fazendo nada, cara! Vou comprar o PES pra me jogar uma Master League, um Rumo Estrelato igual você, mano Fazer uma Master League no Peixão, no Timão, no Mengão, no Parmeirão, no Verdão, qualquer um É só comprar o PES aí e seja feliz A gente vai te enviar toda a instalação, eu mesmo vou te atender Eu sou dono da loja, então eu mesmo vou te atender Pode confiar, quem já comprou comigo pode estar comentando aí embaixo também E pra você que já... não, não, eu já tenho o PES 2021 no meu Playstation 4 e no meu Playstation 5 Eu só quero atualizar, como é que eu faço? A gente tem o melhor Option File já feito na história do PES 2021 que lançou na semana passada agora A V18 do Emerson Pereira, tá? É o Option File mais atualizado, tá? Eu tô mostrando pra vocês na tela, tá? Você pode parcelar também 12 vezes no cartão e no Pix Muita gente pergunta, não, eu tenho o jogo em CD Se eu comprar o Option File e funciona? Funciona, mano, o importante é você ter o jogo Não interessa se você tem ele em CD ou em mídia digital Tanto faz, tá? O importante é você ter o jogo Se você já tem o jogo, só compra o Option File e que deixa atualizado Não, não, eu não tenho o jogo, como é que eu faço? Então você compra o jogo na Game Slack, né? É só clicar na descrição, primeiro link na descrição Compra o jogo e também compra o Option File Compra os dois juntos que a gente já te envia tudo junto, fechou? Então é isso mesmo Vambora pro episódio de hoje, tudo em duas vezes, tá? Você do PC também, que quiser comprar aí Eu já te mando também até o contato do Pet, do Marfute Tudo certinho, já pra você tá comprando E deixar do jeitinho que tá o meu aqui, mano Certo? É isso então, Game Slack, primeiro link na descrição Primeiro comentário fixado É só clicar, parcela em 12 vezes no cartão Ainda tem 10% no Pix Bom, rapaziada, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês Sobre o seguinte, tá? Temos negociações Estamos jogando bem os últimos episódios Conseguimos uma vitória de 2x0 contra o CRB Hoje a gente enfrenta o América Mineiro Na Vila A América Mineiro pra mim vai ser um dos times mais difíceis Porque era um time que jogou Série A, né? E tem o Operário Ferroviário Fora de casa E aí logo menos, ó A gente tem 1, 2, 3, 4 jogos apenas Pra chegada dos reforços E aí que eu quero conversar com vocês Antes deixa eu ver as mensagens aqui Negociações com o Tomazincon Negociações com o Juliano Evolução do Patati Troca na função do Cazares Manos, eu tava contratando Um cara aqui, tá? Vamos lá nas negociações Vocês sabem que a gente mandou proposta Pro Nico Lopes Pro Tabata E pro Sebastião Vila O Tabata e o Nico Lopes Tudo certo, tudo certinho A gente, pô, já... Eu só não fechei com eles ainda Porque realmente A gente tem 40 jogadores no elenco Tem que esperar abrir a janela Sair alguns Pra esses aqui chegar Então tá tudo bem Tá tudo certo com o Nico Lopes E com o Tabata Porém O Sebastião Vila Eu fui pesquisar mais, né? Porque, mano É um cara de 27 anos Um bom jogador de 27 anos Tava livre no mercado E eu não pesquisei antes Sobre o que era O porquê que ele tá livre no mercado O que que aconteceu com esse maluco Porque ele é bom jogador Era muito bom Titular do Boca E rescindiu o contrato com o Boca O Boca afastou O Boca mandou ele embora Por conta de agressão contra a mulher Tá? O cara bateu Eu acho que quase matou A mulher dele na porrada É... E aí ele foi Condenado a 2 anos de prisão Então, assim Cês me desculpam Quem queria que eu contratasse esse maluco Mas eu não vou contratar esse idiota Não faço isso Não vou fazer isso E... Eu não vou ser responsável Por trazer um cara desse aqui Ah, nada É videogame Não é vida real Não interessa, mano O nome desse cara Eu já não quero mais ver Não quero nem saber, tá? Aconteceu ontem Cês viram a parada do Robinho Eu espero que ele se foda muito Desculpa até o palavrão Quero que ele se ferre muito E fique E apodreça lá dentro da cadeia Porque... O que esses caras fazem é... É desumano, né? Então... Eu não vou contratar esse jumento aqui Certo? Não vou contratar o Sebastião Ele está cancelado a contratação do Sebastião Desculpa Por eu ter começado a negociar com este animal Mas eu não sabia da história dele Eu fui pesquisar, mano Teve uma seguidora Foi até uma seguidora mulher Que me mandou no Instagram Falou Nandão Ele está sendo preso, mano Por negócio de mulher Aí eu fui pesquisar a fundo, né? Eu sabia que era mais ou menos Só que eu achava que não era tão sério Mas aí eu fui ver E realmente a parada é séria Realmente ele fez isso E ele foi condenado a dois anos de prisão Então... Esquece o Vila no Santos É um bom jogador? É, ia agregar tecnicamente? Ia Mas eu não vou fazer isso Espero que vocês entendam, né? Então... O Sebastião Vila está cancelado Vou interromper as negociações Ele não joga com a camisa do Santos Não deveria ninguém que fez isso Jogar com a camisa do Santos Inclusive... O segundo jogador que eu quero falar agora Que está inclusive aqui É um jogador emprestado, né? É... Que veio emprestado do locomotivo de Moscou É o Pedrinho Inclusive ele entrou bem no episódio passado A gente colocou ele para jogar Ele entrou muito bem Porém, rapaziada É... Ele também foi acusado disso Quando ele saiu de São Paulo Se eu não estiver enganado, né? É... Eu também não me... Não pesquisei muito sobre a história dele Mas enfim Eu sei que ele... É... Também teve... Teve acusação, né? Dessas paradas aí E... Enfim Então, mano Eu não pretendo utilizar o Pedrinho No meu... Nos meus próximos jogos E não pretendo comprar ele Do locomotivo de Moscou, tá? Porque eu não quero esse tipo de cara aqui não Certo? Mas, enfim O Pedrinho está aqui É... E não tem como eu fazer nada O Pedrinho não fui eu que eu... Não fui eu que trouxe ele para o Santos Ele já estava aqui quando eu cheguei Então não tem muito o que eu fazer Mas já o Vila, assim O Vila se eu trouxesse O erro era meu Então não vou trazer ninguém Que tenha feito esse tipo de coisa Certo? Vocês concordam? Coloca a hashtag Concordo, Nandão Hashtag não concordo Deixe nos comentários Ah, Nandão É jogo, não sei o que Não interessa Eu nem aí, mano Se ele fez isso na vida real Ele não merece estar nem num jogo Por mim Eu já... Por mim Se eu fosse o dono do... O Marfoot Qualquer outro patch aí Eu até apagava esse cara do jogo Certo? Para ninguém usar esse imbecil aqui Certo mesmo? Então é isso Está suspendido as negociações com o Vila Já pode ficar tranquilo Que o Lopes e o Tabata Já estão tudo certo A gente só vai fechar o contrato com eles Assim que abrir a janela Daqui quatro rodadinhas Temos propostas Pelos nossos jogadores O Bigode jogou muito bem No jogo passado Ele tem sete jogos na temporada Dois gols e uma assistência A gente não vai vender o Bigode Principal jogador Desse ataque tem sido Então vamos cancelar O Bigode fica, tá? Marcelinho foi vendido Juliano Tem uma proposta do Zenit Olha o Zenit, mano Querendo levar o Juliano de novo Para aqueles lados Oito milhões e duzentos mil reais Eles estão querendo pagar no Juliano Também não vendem É um jogador É titular Então Obrigado Mas o Gil Gil fica no nosso time Está sendo um muito bom jogador Tomás Rincon Ê Tomás Rincon Mano Tomás Rincon Está encostado no elenco, né? Tem uma proposta do Silva Sport Da Turquia Os caras ofereceram Dois milhões e duzentos mil reais Por ele, tá? O valor de mercado dele Ele é de três milhões e quatrocentos Está muito abaixo do que Muito não Mas está o quê? Um milhão e duzentos Abaixo do mercado A questão é o seguinte O salário dele é alto Absurdo Olha o salário desse infeliz, mano Quase cinco milhões de reais por ano Tá? Para jogar a série B E não faz sentido Então, assim Vocês me perdoam Tomás Rincon Eu sei que tem torcida que pede Para dar oportunidade Ah, Nandão Ele é bom Ele é velho Mas é bom Ele tem 35 anos, né? Venezuela e tal Mas, mano Eu não vou utilizar ele 35 anos também Se eu não vender E, mano Não tem como eu pagar Cinco milhões de reais Com reserva Não faz sentido nenhum Na série B Se fosse na série A Beleza Disputando libertadores Não sei o quê Mas, mano Cinco milhões de reais Para o Tomás Rincon Ficar no banco de reserva Ser reserva do reserva Porque a gente ainda está com o Schmidt na reserva Então, não faz sentido nenhum, tá? Então, vamos negociar ele com o Silvaspor Eu só vou tentar pedir um pouco mais de dinheiro Porque ele vale 3 e 400 Eu vou tentar chegar nos três, né? Tentar chegar nos três milhões aqui, ó Se chegar perto disso Eu negocio o Tomás Rincon Certo? Quem mais? O Rainer já foi vendido também, infelizmente E o Paulo Mazotti também já está vendido Mano, a gente só pode finalizar as negociações Finalizar, eu digo Assinar o contrato com os caras lá Quando abrir a janela, tá, rapaziada? Então, é isso Mas vocês podem ficar tranquilos Que o Tabata E que o Nico Lopes Já estão contratados A votação que eu fiz no Insta lá A molecada curtiu demais eles Vambora? Vambora ver o que acontece Bora para o jogo de hoje Ih, rapaz Problema físico Ó, o Júlio Furck Vai para o banco Eu gostei muito do Bigode O Bigode vai ser o meu novo titular Eu acho Eu vou dar mais essa partida Para decidir O Furck tem feito gols, tá? O Furck tem três gols na temporada O Bigode tem um É... Dois, na verdade O Bigode tem dois, né? Mano, o Bigode tem dois gols, né? Enfim É... Mas o William Bigode Deu muito mais jogo para o time, tá? Apareceu muito mais para o time E participou mais do jogo Ajudou na criação Então eu acho que o Bigode É titular nesse momento E aí temos o problema do Oterinho Oterinho está jogando muita bola Não está bem fisicamente Então eu tiro ele Eu coloco o Guilherme Eu ia colocar o Pedrinho Mas como eu falei para vocês Ah, Nandão, não sei o que Não sei o que Mano, não... Não, não me desce Se eu fizer isso aqui Eu vou estar indo contra Contra o que eu penso E... Desculpa o Pedrinho Eu não tenho nada contra Tipo assim, como, né? Não sei, não conheço o cara Não sei se ele é culpado Se ele não é Mas não me interessa Não quero saber Se teve envolvimento com esse trem Eu quero ele fora Marcelinho vai para o banco E o Pedrinho está fora Do elenco também Certo? Eu espero que vocês concordem aí, rapaziada E... É o meu pensamento É assim que eu penso E vambora Papeleja Contra o América Mineiro Sem o Terinho, hein? Bora, rapaziada Olha a vila Olha a vila Como que vem Vamos, moleque Daquele jeito Para cima Nós temos que continuar ganhando Foram 2x0 no CRB No jogo passado Jogando muito bem Né? Com o Bigode Sendo o cara da partida Com um gol e uma assistência Espero que... Mano, está todo mundo muito Melhorando muito Nos últimos jogos Olha que passe Guilherme Chegou ali de fundo Capricha No primeiro cruzamento Na mão do goleiro Guilhermão Aí não, Guilhermão Bora, Cazares Olha o Gil, Gil Jogando muito Cazares e Jujiu Essa dupla de meio de campo Olha o passe do Cazares Bola boa, hein? Bola era legal, hein, rapaziada Vamos, Cazarinhos Isso Aderlan Boa tabelinha do Aderlan Patati Olha o passe Vamos, Juliano Me tirou o ângulo aqui, mano Olha, Gil, Gil Gil, Gil correu para o lado errado Me tirou o ângulo Vamos lá Só começando Eu falei para vocês Que eu acho que o América Vai ser um dos melhores times Da temporada Por conta que era um time De Série A Mas vamos lá, rapaziada Não é estar na vila Colocar o time no ofensivo Só não é pressionar lá em cima Olha o Benítez, rapaz Benítez é bom jogador, hein Pena que não dá sequência, né Mano, Benítez Cazares Otero Quem mais? Vários jogadores Desse nível, né Que são bons jogadores O próprio Cueva foi durante um tempo São bons jogadores Mas o difícil é manter o nível Olha o Gil, Gil Que bolão do Gil, Gil Que bolão do Gil, Gil E o Guilherme dominou Foi para cima Arrancou Jogadaça Na perna direita Grande defesa do Fih De uma jumenta Do goleiro Ai meu Deus do céu O goleiro deu uma espalmada linda, hein Ó o Guilherme vai passar O Felipe Jonathan O Felipe Jonathan limpou Clareou Passou na frente Cruzamento Cruzamento Estou cruzando muita bola Vai, a bola sobrou De frente para o gol Meu Deus do céu Já temos duas finalizações Tamo jogando Mano Nosso time achou o jeito de jogar Essa é a parada A gente achou o esquema de jogo Agora é melhorando as peças Entendeu? O jeito de jogar não muda Esse jeito aqui tem que continuar Não pode mudar na verdade E aí a questão É encontrar as peças certas E melhorando os titulares E melhorando os jogadores Para cada vez essas jogadas Saírem melhores Ó o Felipe Jonathan Passou de novo Mais uma jogada Bom passo Casares Limpou Opa Juizão não deu nada Ficou sentado na área O Casares Ó o bigodão Aí você dá falta né Jumento Filho de jumenta Filho de uma desleitada Desmamada Não, tô brincando Carmo Não vou xingar o juizinho não O juiz não tá tão ruim não Foi falta mesmo rapaz Vambora 23 minutos Martim Benítez Tá na ponta esquerda E cuidar com o Benítez hein Ele chuta bem Finaliza bem É o jogador embaçado Jogador embaçado Ó o Juju onde tá Bora pro ataque Juju Lá vem Ó o time do América Tentativa Primeira finalização do América Foi desse jeito aí E Olha isso mano Finalização Mascada né Tava em cima O nosso querido Joaquim Mano Joga muito a nossa zaga Tô muito contente Que essa zaga Usa zaga Enfim Tem bons jogadores Claro como eu falei pra vocês mano Quando subir pra seriar Tem que melhorar lógico Ó o cruzamento Eu acho que se a gente Continuar jogando desse jeito A gente sobe É campeão ou não Aí eu não sei Aí eu acho que Aí é outra parada Tem que estar jogando muito Pra ser campeão Tem que gastar uma sequência De vitórias muito grande O primeiro objetivo nosso É chegar no G4 É ficar entre os quatro Primeiro ali Pra depois a gente pensar Se dá pra brigar por título Ou não O passe Ó passou pra Tati Aderlan na jogada Chegou pra Tati O passe pra trás Era no bigode 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 Cara tá difícil Tá difícil de 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 finalizar Né A bola tá chegando Nas laterais A gente tá conseguindo fazer A jogada de linha de fundo Eles tão dando bem espaço Pra nós fazer Essas jogadas Olha que bola dividida Perigosa rapaz Boa Casarinhos Desarme Os laterais apoiando muito Ó Guilherme Bom passe o Willian Vem de novo o Guilherme Chegou o Guilherme Deixou no chão Limpou Clareou Ah limpei pro lado errado Mano Tá difícil rapaziada A questão é a finalização Viu Tá tenso de achar Um jeito pra finalizar Que pegue o goleirão De carça curta Ó molecada Zero a zero Primeiro tempo A gente deu Dois chutes no gol Mas tivemos Algumas bolas Dentro da área ali Que cruzada Que deveria ter aproveitado Né Infelizmente não chegou Nenhuma redonda Também pro bigode Né até agora Manos Eu vou fazer o seguinte Eu vou Colocar o Nonato No lugar do Pituca Não que o Pituca Esteja mal Mas eu preciso Do Nonato Ter um pouco mais de velocidade E O Nonato tem entrado bem Tá principalmente nos treinos Eu tenho treinado bastante E ele tem entrado bem Nos treinos Então Vamos lá Vamos dar essa Essa ofensividade maior Pro meio de campo Porque a gente não tá sofrendo muito Então se eu ver Que eu tô precisando de marcação Aí eu tiro o Juliano Que tá cansado E coloco o Pituca O Pituca não É o Pituca É O Pituca não O Schmidt Enfim A gente precisa Ir pro ataque Precisamos ganhar né rapaziada Dentro da vila né Ó o bigode Segurou Gil Gil Boa jogada A bola saiu um pouquinho Forte demais Chegou o Patati Limpou Clareou Bola rolada Pro Cazares Mano Não dá Tem muita gente Do América Dentro da área Ó o passe Jogadinha Nonato Que lindo O passe do Nonato Sobrou pra ele Tabelinha linda Do Nonato Com o Gil Gil E aí O que que deu O Gil deu falta Pra nós Deu falta Em cima do Juliano Mas ele deu vantagem Acho que a gente não vai cobrar É Deu falta Pra nós O Nonato Finalizou do jeito Será que ele deu falta Deu falta Pra nós Cadê o Oterinho Não tá né mano Vai ter que ser Tu mesmo Casarinho Casarinhos Será Seria legal hein Seria bacana hein Bora Cazares Partiu Perna direita No travessão A bola tá viva Carma Voltou pra nós Não é possível mano Capricha Felipe Diona Colocado essa bola Cara Só dá nós no jogo mano A questão é que A bola não entra Ó o Guilherme Grande cabeçada Do Guilherme No escanteio Eu não acreditava muito No escanteio não Bola sobrou Juliano Perna direita Bola sobrou pro Gil Perna direita Mano É um amasso É um amasso Nesses primeiros minutos Do segundo tempo Só dá nós Mas o gol que é bom Ó dá uma nada Juliano tentou a primeira Tum Mano tá todo mundo Do América dentro da área mano Tá Olha quase o Gil Foi um golaço Aí nejuzão Mano Você viu como é realista O goleiro Você viu o público Do goleiro Muito real Mano Na moral rapaziada Cada vez que passa Cada atualização Que os caras lançam Pros pets As paradas Eu fico mais Apaixonado No PES 2021 Nada 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 muda O jogo só fica melhor Mano É incrível Muito bom demais Uma pena Uma pena que descontinuaram Juliano Juliano Passa no Patati Segura o Patati Ai Patati Patati não Patati não consegue Né mano Ele vai evoluir Eu não tenho dúvida disso Mas No momento Ele não tá conseguindo Rapaziada Fazer a jogada dele Tá ligado Não sei nem Talvez também A gente ache outra posição Pra ele Parece que ele tá meio preso Não sei Ó que bola Guilherme Bom passe Bigode Vamos bigode Meu Deus Grande jogada do bigode Se sai o gol Era um golaço Se sai o gol Era um golaço Essa bola tá com o Casares Em cima Bom passe Patati Ah Eu tô doido pro Patati Fazer o primeiro gol dele Mano Ia ser lindo De ver o Patati Fazer um gol Cara Ia ser um golaço do bigode Se der certo Não dá rapaziada O goleirão salvou Vamos lá E continua nós Essa bola na correria Tá Nonato Nonato Foi bem de mal Entrou muito O Nonato tem entrado muito bem Tá Ele não tem a marcação Que tem o Pituca Não tem a força física Que tem o Pituca Ainda é jovem né Mas é muito bom jogador Não Não Essa bola não era aqui não Pera Consegui consertar ainda Joga ali Boa Patati Vai passar Juliano Vai passar Gil Gil Vai passar o Gil Gil Bom passo no Gil Gil Chegou Gil Gil Vamos Gil Gil Levanta meu filho Isso Isso Raça Vontade Ó Ah Escantei o Panar de novo Não Casarinhos no cruzamento Boa Saiu de soco Boa A bola sobrou com o Gil Ó o Gil Bigode Não tem mano Não tem mais Até tomou uma água aqui Porque Não vai mano Olha isso Ó Conseguiu rolar a bola Bola bigode Dominou Girou Esse goleiro Cata Cata muito Tá Goleirão Melhora o homem em campo Sem dúvida nenhuma Vamos nós de novo Colocar lá no Gil Essa bola Tentar Achar o Gil Vem cruzamento Bola veio Aderlão Goleiro Meu Deus do céu Que confusão do caralho Bora Continua Vamos que é nós Nonato Bola na área Juliano Aderlão Tá pedindo lá dentro Passa pro Aderlão Tirou Bateu Vamos É isso Uma hora Ia acontecer Rapaziada Uma hora Ia dar certo Não é possível Saiu do pé do lateral Aderlão Um lateral que Eu falei no início da série Eu falo na maioria dos jogos Ele não é um lateral de ataque Ele é um lateral muito mais defensivo Do que ofensivo Não quer dizer que é ruim Tá Mas Ele tá aprendendo E tá jogando pra frente Tanto é que agora Fez um gol dentro da área Moleque Então Os laterais Tão apoiando Esse novo esquema de jogo É o esquema que eu gosto de jogar E funciona Ó Um chutaço E agora não deu pro goleirão 1x0 Gol de Aderlã Vamos que é nós Ó o toque do Gil Gil Mano Ó onde passou Grande assistência de Juliano Um chutaço E agora não deu né goleirão Ripa nele 1x0 Vamos E era pra nós estar ganhando de muito hein Era pra nós estar ganhando uns 3x0 hoje Tivesse essa bola Tivesse Né Tivesse pegado o endereço da rede Agora é o seguinte Eles vão vir pra cima Perigoso Perigoso demais Eu vou ter que dar uma recuada Boa Gil 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 No desarme Já vou mudar algumas peças aqui Mas antes tem um contra-ataque Se eu fizesse o segundo Ia ser legal Lança o patati Boa bola no patatonho Vem patati Vem patati Vem patati Vou tirar o Cazares Vou tirar o Cazares Colocar o Schmidt Né Eu coloco o Schmidt De primeiro volante Nonato de meia ligação Pra ajudar É E vou tirar o Juliano Também colocar o Alisson De volante Também Tá Vou jogar com dois volantes Aqui Falta poucos minutos Não sei nem se vai dar tempo Como eu falei pra vocês Não sei nem se eles vão entrar Mas né Pra ajudar na marcação Né rapaziada Fazer aquela Então tira o Juliano e Cazares E a gente reforça muito A marcação agora Schmidt E Alisson E Nonato Trio de volantes agora Pra segurar esse jogo aí Colocar na retranca Porque é um a zero Rapaziada Um a zero Vocês tá ligado Tem que ganhar esses três pontinhos aí Quero nem saber Vamos que vamos Ó o Nonato Bom passe Ó o Alisson Alisson Às vezes que entrou Me passou confiança Tá rapaziada Gostei do Do Alisson Nos jogos que entrou Bola no Patati Tá impedido É acabou né juizão Patati tava na banheira Comendo sabonete Aí lascou-se Vamos lá Bora Vai acabar o jogo Acabou juiz Na verdade Isso meu filho A gente tinha engolido o apito Boa Um a zero pra nós Aderlan Gol de latera Mas tá valendo moleque O que interessa é isso mesmo Treze Finalizações Treze Foi o jogo que a gente mais Criou na parada toda Certo É Bom É isso aí Mano Conseguimos o primeiro objetivo Né Desses primeiros episódios Entrar no G4 Agora é se manter Agora é se manter Ah Nandão Liderança Falei pra vocês Com calma Primeiro vamos Né Entrar no G4 Entramos Agora mano É continuar vencendo É conseguir uma sequenciazinha De vitória Tá ligado Tem que continuar Essa sequência de vitória Oferta de trabalho Deixa eu ver Deixa eu ver o que está acontecendo É Negociações com o Gil Rodrigo Falco Muita gente recebendo proposta Inclusive o Pai Sandu Mandando proposta Pro Carilli O Pai Sandu é meio doido Né O Carilli vai sair do Santos Vai ir pro Pai Sandu Todo respeito ao Pai Sandu Mas pô Mas tá bom né Se nós fossemos mandados embora Tem proposta do Brusque E do Pai Sandu Mas não nos interessa Temos negociações Por uma galera Tá Temos negociações Por uma galera Aqui então É Enfim Rapaziada Eu vou finalizar o episódio Por aqui Tá Como eu falei pra vocês Eu tô na correria Hoje vai ser um jogo só Próximo episódio Eu já lanço dois jogos No mesmo episódio Correria danada De mudança E É isso Eu volto com mais informação Eu espero que vocês tenham entendido Aquele papo do início do vídeo Comenta aí se vocês entenderam Se vocês concordam Porque eu acho justo Né Eu acho minimamente Humanamente Justo O que a gente tá fazendo aqui Porque Apesar de ser jogo Mas a gente É futebol Tudo é futebol pra mim Futebol na vida real Futebol de videogame Futebol é futebol E pra mim no futebol Não cabe essas coisas aí Certo? Tamo junto? Nóis É nóis